Fala aí pessoal, beleza com vocês? Vamos lá para mais uma edição aqui do RNEWS, tá? Mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês, só um minuto, tá gente? Como vocês podem ver, tudo em amarelo, só tem dois verdes aí, dois vídeos verde, ou seja, dois vídeos monetizados, o resto tudo em amarelo, tudo desmonetizado, vou subir, vou subir, aqui você vai vendo, tudo desmonetizado, tudo desmonetizado, YouTube agora parece que decidiu realmente parar de monetizar o canal, tá? Parece que acabou, entendeu? Então, quem quiser, puder, ajuda o canal, os links estão aí embaixo, tá bom? Agora fica minha revolta aqui com o YouTube, como poder mostrar, querer mostrar a verdade de Israel e esse YouTube, esse YouTube nazista, não deixa, não deixa, esse YouTube nazista, esquerdista, não deixa, entendeu? Ele não tá distribuindo os vídeos de acordo como era, aliás, como nunca foi, mas já foi menos pior, tá? E a monetização parou de ver, entendeu? Pelo que parece, eles não estão mais aprovando, por mais que eu peça, eles não estão mais aprovando. Então, gente, desculpa, eu tô dando um recado antes das matérias, beleza? Quem não quiser, desculpa, tá? Quem não quiser ouvir, é só sair do vídeo, mas eu preciso dar esse recado, porque faz parte do canal, tá? Eu só quero mostrar minha indignação com esse YouTube, que tá podre, entendeu? Claro, porque eu sou um canal, o quê? De direita e pró-Israel, fica difícil, fica difícil, duas vezes difícil, canais de direita por aí reclamam, mas eu tenho que reclamar duas vezes desse YouTube, tá? Esse é o problema, assim a gente vê o que que virou o YouTube. Mas a gente vai em frente, vamos em frente, mas eu vou, não sei, eu vou pensar um jeito de diversificar plataformas, porque eu não sei, não sei, tem que procurar uma outra maneira, porque só o YouTube não tá dando, gente, não tá dando, tá? Tá complicado, eu tento trazer um trabalho quase que único aqui pra vocês, assim, em termos de dedicação e informação, informações diretas, em cima da hora, praticamente, ou às vezes em cima da hora, ao vivo, sabe? e dá raiva desse YouTube, tá? Dá raiva desse YouTube, tá bom? Então, quando eu protesto aqui do YouTube, cara, é... Difícil, difícil sempre ter que reclamar disso, entendeu? É, vocês veem, alguns aí eu sei que vão falar, mas você passa notícias, isso e aquilo, papapá, algumas vezes as imagens... Não, não, o canal é assim desde o começo, tá? Desde o começo, quando eu só mostrava, vocês podem ver os vídeos lá pra trás, até um mês e pouco pra trás, eu só mostrava o Israel com aquela na rua, como é que é isso, como é que é aquilo, curiosidade na rua, mas não demais, entendeu? Agora, o que já não, já, sempre já caía no amarelo, tá? Sempre já caía assim, aí tinha que esperar um, dois dias pra monetizar agora, nem com quatro, cinco, seis dias, não tá monetizando, mas, ou seja, parece que parou, então, quem puder, colabora com o canal, tá? Porque, não sei, eu vou pensar outras formas aí, da gente conseguir monetizar isso aqui, mas, quem puder, vai colaborando com o canal, tá? Os links estão aí embaixo aí, por favor, é, pode perecer chato, eu sei que alguns vão me xingar, tá? Ah, tá pedindo, não sei o quê, gente, isso aqui virou meu trabalho, tá? Querendo ou não, isso aqui virou meu trabalho, então, só que eu não tô botando arma na cabeça de ninguém, tá? Eu tô pedindo ajuda, só isso, porque senão eu vou ter que parar com esse trabalho, eu não tô falando com todo mundo, tá, gente? Eu sei que tem gente aí que já me conhece, já me entendeu direitinho, tô falando com alguns aí, tá? Alguns só, entendeu? Pra esses alguns eu tenho que falar, senão eu vou ter que parar, entendeu? É aquilo. Enfim, gente, vamos em frente lá, vamos em frente, vamos em frente, desculpa ter tomado esse tempo, tá? Mas vocês viram, ó, monetização parou de ver, tá bom? Tô na mão de vocês agora, tá? O canal e eu, porque eu dependo do canal agora, do canal e do site, tá? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Libaneses cautelosos contra Israel, é, destrói os túneis na fronteira do Hezbollah, ok? É, o seguinte, o clima foi leve, à medida que a multidão observou, a multidão do outro lado, tá, do Líbano, observou que Israel diz ser uma operação militar, apelidada de escudo do norte, destinada a destruir túneis de ataque, construído pelo Hezbollah. Os rapazes, lá do outro lado, posaram para selfies com a tripulação israelense, ah, não, então é do lado de cá, desculpa. É, porque essa matéria eu não tinha lido ela direito ainda. É, no fundo, ah, tá, então são eles mesmo, eles estavam tirando selfie com os israelenses atrás, eita, nós. Com a tripulação israelense no fundo, enquanto queimavam fogos e preparavam o chá para se aquecerem, tá? Mas os soldados libaneses, aí sim, os soldados lá, os soldados libaneses estavam visivelmente em alerta máximo, posicionando-se em novos postos camuflados atrás de sacos de areia, e dentro de casas abandonadas, etc. Ou seja, o clima tá tenso aqui no norte, tá? Tanto é que eu já falei em algum, num vídeo passado aí, é, que, que a embaixada americana recomendou, é, ninguém que trabalha na embaixada vir pra cá pro norte, tá? Então, o clima tá meio tenso aqui pro norte. Então, gente, fica aí, é, até o final, que lá pro final vão ter alguns vídeos aí, de algumas coisas que eu vou falar, tá? Então, pra vocês que gostam dos vídeos no final, fica até o final. Passar pra cá, Estados Unidos negaram o pedido, olha só. Estados Unidos negaram o pedido de Israel para aplicar sanções ao Líbano, segundo informações oficiais, tá? Pompeu, Mike Pompeu, disse rejeitar a proposta de Detanyahu para o embargo econômico em Beirute. Durante a reunião da semana passada, um dia antes do início da operação dos túneis, ok? Porque o Netanyahu quer, que, que abra um boicote total contra o Líbano, mas o Mike Pompeu falou que não, a gente vai fazer alguma ação só contra a Hezbollah. Apesar que o Líbano, o governo do Líbano apoia o Hezbollah, eles são misturados, tá? Então, qual dos dois aí tá certo? Não sei, tá bom? Mas, nesse caso aí, o Pompeu negou o pedido aí do Netanyahu. Olha só, Marshall pede guerra de guerrilha para libertar a Cisjordânia e toda a Palestina. Ele sempre pedindo guerra, aí quando tem, enfim, o ex-chefe do Hamas, esse aí é o ex-chefe, tá? O ex-chefe do Hamas disse que resistência é o penáculo da vida. No caso deles, acho que não. Então, e define os palestinos, eu resisto e, portanto, sou, eu resisto. Isso me parece alguma coisa lá do Brasil, né? Aí do Brasil, coisas de esquerda, eu resisto, olha, olha como é que se mistura a esquerda com esse tipo de gente, tá? Então, a matéria tá aí também pra vocês, eu já alonguei um pouquinho, tá bom? Então, tá aí, ó, eles estão pedindo guerra de guerrilha contra Israel. Então, leio a matéria também, links aí embaixo, tá? A Austrália reconhece Jerusalém Ocidental, Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Por que que não reconheceu por inteiro, hein? O primeiro-ministro, Scott Morrison, diz a embaixada, não se mudará para Tel Aviv até que a paz seja alcançada. Mas o país estabelecerá um escritório de defesa e comércio em Jerusalém. Ou seja, nada de embaixada por enquanto, até ver o que que vai dar, mas vai ter um escritório lá. Meia boca isso, né? Tá? Matéria também tá aí embaixo. Mas, em contrapartida, veio aí um doido aí de um palestino. Olha só, aí é o que que a gente pode pensar disso. Vamos lá. O oficial palestino diz a mudança irresponsável do primeiro-ministro Scott Morrison anunciar a embaixada para permanecer em Tel Aviv até que a paz seja alcançada. Mais defesa, escritório, enfim. A gente lendo um pouquinho aqui pra baixo, a gente entende o seguinte. Ele tá contra a Austrália mudar a embaixada para Jerusalém Ocidental. Ao mesmo tempo, os palestinos falam que querem um pedaço de Jerusalém, que seria o Jerusalém Oriental. Então, por que que eles estão reclamando de Jerusalém Ocidental? Isso prova que eles querem Jerusalém toda. Isso prova que quando tiver, se tiver essa divisão de dividir a Jerusalém Ocidental Oriental, eles ficaram com o Oriental, eles vão começar a brigar pelo Ocidental também e por Israel todo. Não adianta. É isso que eles querem. Eles querem paz. Eles nunca vão querer paz. Entendeu? Se tiver um metro quadrado aqui dentro de Israel, só Israelense, um metro de Israel, eles vão querer ser um metro. Tá? Então, tá aí a prova. Que que eles não querem paz e que eles querem Jerusalém, tudo que eles querem raio inteiro e que eles querem a guerra. E pra gente terminar, antes do vídeo, antes dos vídeos, tá? Tem vídeo aí no final mostrando algumas coisas pra vocês. Como mostra a história de uma família palestina, as demolições em casa não deterão os ataques. Que eu já falei pra vocês, no vídeo passado eu já mostrei uma demolição de casa pra vocês. Tipo assim, aqui em Israel, quando um terrorista comete um ataque, né? Ele vivo, ele morto, a casa dele, mesmo que a família fique na casa, a casa é derrubada ou implodida. Tá? No caso, hoje foi um prédio de quatro andares da família inteira. Beleza? Mas os palestinos, a autoridade palestina já falou que vai reconstruir a casa pra eles. Tá, mas aqui vocês vão entender uma coisa, ó. O governo de Israel não vai falar com um abominável líder da autoridade palestina, Abbas, né? Marmuda Abbas. Mas mantém conversações indiretas com o Hamas, mesmo enquanto realiza o terrorismo nas Cisjordânia. Tá? Aí, aqui ó. A família de Abu Hamid, cuja foi novamente demolida pelos militares israelenses no início do sábado, não, 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 eu pulei, eu pulei, eu pulei, eu vou voltar aqui, vamos voltar aqui, desculpa. Um homem levanta uma bandeira palestina sobre as ruínas de uma casa pertencente a um palestino acusado de matar um soldado israelense no campo de refugiado de Al-Am-Ari, Nossa Jordânia. Depois que o exército israelense implodiu em 15 de dezembro, hoje, tá? A casa dele tá no vídeo anterior e vai ter imagens novas agora pra vocês aí no final, tá? Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, aqui ó. mais tarde, antes de ser demolida no sábado, hoje, ok? Dois anos depois, em 1993, soldados da Unidade Elite do Vdevan, prenderam um outro irmão, Abdul Munim e Abu Hamid, porra, esses nomearam, putz, caraca. E entregaram o serviço de segurança a Shimbeth. Meses depois, Abdul e dois membros do Hamas mataram o agente do Shimbeth. Noam Koyan. O próprio Abdul foi morto alguns meses depois pelo serviço de segurança pela Unidade Elite da Polícia de Israel e Aman. Ou seja, vocês estão vendo por que tem que incluir a casa? Sim, mas eu já falei antes também. O plano é ver se aprova uma lei pra... Quando derruba a casa de um terrorista, pegar a família e botar lá em Gaza, mandar pra Gaza. Porque não adianta ficar aqui dentro. Vocês viram? Nesse caso aí, o cara saiu matando, aí depois reconstruiu a casa, e depois o outro irmão, sei lá quem mais a família está matando de novo, e agora exploraram depois de a casa de novo, e depois os palestinos falaram que vão reconstruir a casa de novo, quer dizer, essa família terrorista vai continuar dentro desse território, ou seja, né? Tem que botar pra fora, tá? Então é isso, gente. Desculpa o falatório no início do vídeo, tá bom? E mais, eu preciso mostrar pra vocês as notícias, mas eu preciso mostrar pra vocês também o que acontece com o canal, tá bom? Desculpa aí. Fica com os vídeos aí agora, mais tarde tem outra edição pra vocês, tá? Fica com os vídeos aí de novas imagens aí da implosão do prédio aí, do prédio de quatro andares da família terrorista, beleza? Que a gente já pode chamar de uma família terrorista, tá? E também de mais algumas coisas aí pra vocês, beleza? É isso. Forte abraço. Até mais tarde. É nóis. Valeu. E aí 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 E aí